Minha pergunta é para os dois, para o Hiroshi Matari e para o Seiko Seno, que é o Caio Katari e eu estou correspondendo para o Suco de Mangá. Tanto o Charivan quanto o Metalder, eles são bastante populares entre os fãs, não só aqui no Brasil, os do Japão, mas também em outros lugares, outros países do mundo. Onde a série às vezes nem chegou de forma oficial através de legenda feita por fãs, coisas assim, e consegue ser muito popular. As duas. Metalder inclusive eu já vi sendo chamada de o melhor tokusatsu já feito. Eu queria saber a opinião deles por que essas histórias tão japonesas conseguem ter um apelo internacional tão forte? O que ele pensa sobre isso? Como que ele sente sobre isso? Porque eles acham que o apelo de uma história tão japonesa consegue chegar tão forte num país tão... que não tem nada a ver com a história do Japão. Ok. O que ele pensa sobre isso? Charivan e o Metalder são, no Brasil e no Japão não tem nada. Luiz Sim, sim. Eu vou te convidar em casa que eu não me engano, Eu vou te ter uma mão, Eu vou te convidar em casa E aí, eu vou te convidar em casa Quando eu te convidi, Eu vou te convidar em casa Não me convidar em casa De um motivo é Eu vou te convidar em casa Então, eu vou te convidar Quem você me envidia no fogo Normalmente me enviar people Primeiramente o Ataliki vai responder, porque ele acha que muitas vezes fala dos futuros próximos E também deve envolver o desejo que as pessoas têm de transformar, fazer reenshin, de ser alguém que não seja você Outro ser, outra pessoa E também a história sempre conta com a parte de emoção das pessoas Que fala com o coração das pessoas Que tem os pais, tem irmãos, tem namorados ou namoradas envolvidos Tem encontros e desencontros, perdas, essas coisas Então sempre envolve esses sentimentos, tristeza, alegria, raiva, esses sentimentos das pessoas Então isso deve atingir o coração das pessoas Senão-san,お願いします Tchau 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 Eu tenho muito confortável, e muito feliz, e muito seguro, porque eu estou se tornando um bom. Ou seja, todas as palavras que eu sou, eu não sei, mas assim, mas assim, os países também estão no mundo, e o fim de ser feito, a fim de ser feito e o fim do mundo. Então, se tornando um homem, a gente que tem um homem de ser um homem que eu não vi. Ele ficou muito contente por saber que no mundo inteiro está fazendo sucesso, porque, primeiro que ele não entende o que a gente está falando porque ele não fala esse idioma que a gente usa, mas tem em comum, né, que tem injustiça, tem erro, e tem o valor, o valor da vida, que isso é, que a gente dá valor é igual para o mundo inteiro, isso é uma coisa que alegra bastante ele por saber que a gente tem mesmo valor para essas três coisas, né, que pessoas certas derrotam pessoas erradas, isso é uma coisa muito positiva para o mundo inteiro, então, por ter essa base, né, vamos dizer assim, base de pensamento desse mundo inteiro, ele fica muito contente e deve ser por isso, muito obrigado. Obrigado.